Transcrição e Legendas Pedro Negri O senhor está bem? Eu estou me sentindo um pouco estranho. Eu não sei o que está acontecendo. Está sentindo alguma dor? Não, não. O senhor está com frio? Não. Com calor? Não, também não. Já me esqueci dessa sensação. O que você disse? Não. Não é nada não. Esquece. Onde é que eu estou? O senhor está em casa. Em casa? Você me conhece? Eu que pergunto. O senhor me conhece? Eu... Eu não me lembro. Qual o seu nome? Meu nome é Gustavo. 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 Calma. Você não precisa se preocupar. Tudo ao seu tempo. É... É que eu não me lembro. Relaxa. Você está em casa. Eu disse. Agora eu posso fazer uma pergunta? Qual o seu nome? É... Dario. Dario. É isso. Dario. Eu me lembrei agora. Eu... Eu acho que eu te conheço. Qual o seu nome mesmo? Meu nome é Gustavo. Mas pode me chamar de... Guto. Guto? Eu... Eu tenho um filho chamado Guto. Eu me lembrei. Guto, o meu menino. Mas faz tempo que eu não vejo o meu menino. Não, não. Espera aí. O Guto já é um homem. É, o Guto. Já é um homem. O meu Guto. O... O meu Guto. O que aconteceu? O meu Guto. Ele... Ele não fala mais comigo. Mas por quê? É... A gente brigou. E... E eu falei pra ele... Pra ele nunca mais olhar na minha vida. Na minha cara. Meu Deus. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu... Eu... Ele se casou. Eu estou me lembrando. Ele se casou. E... E daí... O... O senhor precisa se acalmar. Está tudo bem. Dinheiro. 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 Isso. Isso. Eu me lembro. Havia um dinheiro. Mas por que esse dinheiro? Ah, o dinheiro. Eu ajudei a pagar a festa. Foi isso. Eu ajudei a pagar a festa do Guto. Mas... Mas... Por que a gente teria brigado? Eu acho... Eu acho que ele ficou devendo dinheiro pra mim, mas... Mas qual o problema? A gente não pode ter se brigado por isso. Meu Deus do céu. Deve ter alguma coisa a mais. Eu não consigo me lembrar. Eu não consigo me lembrar. O senhor não precisa se ligar. Se acalme. Por favor. Eu lembrei. Eu lembrei. Eu lembrei. O Guto demorou muito pra me pagar. E aquelas eram as minhas economias, sabe? E... E eu fiquei muito bravo com ele. E... E briguei com ele. Você consegue me entender? Não era pelo dinheiro. Não era pela responsabilidade. E eu... Eu o criei da melhor forma. Eu... Eu o criei corretamente. Você me entende? Um homem tem que ter responsabilidade, sabe? Tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Eu empenhei a minha vida inteira. Toda a educação que eu dei pra ele. Foi pra que ele fosse um homem honesto. E eu... Eu fiquei muito... Desapontado. E muito bravo. Mas o que mais me matou foi quando ele me veio dizer que tinha comprado um carro com as minhas economias. Todo aquele dinheiro que eu economizei a vida inteira. E ele tinha comprado um carro. Eu fiquei cego de raiva. Você consegue me entender? Eu... Eu até praguejei. Eu... Eu não fiz nem questão de ver aquele carro. Ele tentava falar comigo e eu não queria. Eu nem olhei pra ele. Ele saiu de casa cabisbaixo. E a última coisa Que eu disse pra ele Era que eu tinha vergonha dele. Foi a última vez que eu vi o meu filho. O meu Guto. São almas passadas. Siga em frente. O Guto morreu. Meu filho sofreu um acidente de carro terrível. E a última imagem que eu tenho dele é ele cabisbaixo. Nem no velório. A gente pôde vê-lo porque o caixão estava lacrado. E depois de um tempo eu... Eu soube que ele comprou aquele carro Porque a esposa tinha ficado grávida. E não era... Futilidade, sabe? Era uma necessidade que tinha surgido. Por isso que ele comprou o carro. E eu não aceitei. E eu não entendi. Eu... Eu sou um monstro. Você não entende? Eu sou um monstro. Minha. Você calma. O meu filho. O meu filho. O Guto. Eu nunca vou poder pedir perdão pra ele. Você não precisa de perdão. O Guto te ama demais pra exigir isso. Você não sabe disso. Você não sabe disso. O seu rosto não me é estranho. Eu quero ir embora. Eu não sei onde eu estou. Você está em casa. Aqui não é a minha casa. Você acha que eu não conheço a minha casa? Não, espera. Eu estava em casa. Estava em casa agora há pouco. E aí... Eu fui da sala até o quarto. E no meio do caminho eu... 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 Eu senti uma dor no peito. É isso? Eu senti uma dor forte no peito. E eu não estou sentindo mais. O Guto. O Guto. Vem, pai. O Senhor está te esperando. O Senhor está te esperando. O Senhor está te esperando.